Bom dia da praia grande, vacilão, eu não me engano MC Lão, boladão, chapa quente, fechadão Com o DJ Juliano, e aí DJ Juliano, é nóis Meroles, música, movimento monstro Muitas maldades, mano, meu Manera, manera, manera Manera, tudo mágico, menino, mulherengo Heróis, música, movimento monstro Muitas maldades, mano, meu Manera, menor, moleque, maloqueiro Mundo mágico, menino, mulherengo Misterioso, malvado Me mostrou malandros, malandreados Maioral, melhores momentos Mais marginal, aos malditos movimentos Melodia, memória, mó mensageiro Malicioso, matimento, matemo Mafioso, moderno, bomborador Homem-espero, mercadoria Milagrosa, máfia, monstra, milícia Milhões, manobra, maestro Mostrando, mil maneiras muda Modernizando, magia, mal feito Mantendo, maligno, manifestações Milimétricas montada Visão mole, maquinada Meu medo, inamorada Mudança, maliciosa Moeda, melhora Mundo, 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 mundo M Menino, maquinado Mundo M, militar e continuador Mundo M, fania montada Música, moça, MC, mete uma mala Mundo M, menino, maquinado Mundo M, militar e continuador Mundo M, fania montada Música, moça, MC, mete uma mala MC, mete uma mala MC, mete uma mala Anderson, salve a foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?